Vantagens que você mulher tem comprando aqui com a Grafismo. Primeiro, você paga pouco porque é tudo direto da fábrica, é tudo produção da própria Grafismo, tá? E o produto é de boa qualidade e você vai conferir comigo agora no Shop Tour. Grafismo no seu vídeo vendendo Spencer em Perolin com o botão dourado importado. Olha que botão bonito. Quer ver um outro modelo? Esse aqui de baixo, ó, é um outro modelo em botão pra você aqui da Grafismo. Esses Spencer em Perolin saindo por 89 mil cruzeiros, tem várias cores, acenturado com enchimento aqui com a ombreira, é um super Spencer por 89. Agora calça em Perolin Bras Pérola também com o cosalto, tá? O bolsinho embutido, passador largo, aquele capricho que você já conhece na confecção da Grafismo, também 89 mil cruzeiros. Agora camisas femininas, tem dois modelos assim, bordado e agora, ó, vem pra cá. Lisa, tá vendo só? Vamos ver as primeiras bordadas, ó. Essas camisas saem por 75 mil cruzeiros, tem várias cores, vários tipos de bordado, ó, escondendo aqui o botãozinho. É super caprichosa a confecção da Grafismo. Tem com ponto azul também, ó, bordadinho, tá vendo? Vários modelos pra você escolher. Essa cor aqui eu acho bem legal. Gosta? Então vem conferir com a Grafismo. Eles vendem até três vezes sem juros, ou então você paga também no cartão de crédito com a maior moleza, sem nenhum acréscimo, não é demais? Agora outros modelos assim, ó, sem bordado, lisa, também pelo mesmo preço, 75 mil cruzeiros, várias cores pra você escolher. E essa camisa aqui, ó, que é uma microfibra, tá? Importada, que é um tecido que tem um toque assim de seda, meio lingerie, é super gostoso, ó, tá vendo? Pra você ver que é bem molinho aí no vídeo. 99 mil cruzeiros. Essa estampa também é bem bacana. A Grafismo tá em promoção até o outro sábado, ou seja, semana inteirinha pra você comprar. E nesse final de semana as duas lojas vão estar abertas, inclusive domingo até as 18 horas, na Emirim 1791, e João Cachoeira 383, no Itaim 265-3781, é o telefone Grafismo.